Está entre nós a nova atualização 4.2, corrigindo diversos problemas da temporada e junto, trazendo algumas novidades de balanceamento e saúde consigo. Após duas semanas de espera, está aqui a nova atualização 4.2. Ela já está sendo liberada agora pela manhã de terça-feira em todas as plataformas. Essa é a atualização responsável, para quem não sabe, em trazer ajustes em três operadores, como Aruni, Zofia e Ela. Para começar, a MK14 semiautomática da Aruni agora possui a opção de freio de boca liberada, enquanto com as irmãs polonesas, a concussão das duas não causam mais lentidão. Então, ser atingido pela Zofia ou Ela agora não fará mais você ficar super lento como antes, o que reduz um pouco aquela frustração de ficar totalmente indefeso enfrentando Elas. Falando de frustração, inclusive, a FO-12, que é a escopeta automática da Ela, também sofreu mudanças. Agora a arma está com 25 de dano ao invés de 35 como era antes, e na prática, de fato, ela está mais fraca. Mas mesmo com o cano estendido, quanto sem o cano incluso, a FO-12 continua bem poderosa de qualquer forma. Em termos de balanceamentos, a Ubisoft decidiu ser mais cautelosa por enquanto, até porque daqui duas semanas começa o maior campeonato do ano, então é meio troll modificar o meta nessa altura do campeonato. Porém, lá para o dia 19 ou 20 de fevereiro na revelação do ano 7, aí sim grandes reworks e balanceamentos futuros serão anunciados. Falando de correção de problemas agora, o bug de te expulsar de uma partida por inatividade, mesmo com você se movimentando, foi corrigido. Além do mais, agora o novo ícone indicando problema de áudio irá aparecer quando algum bug relacionado ao som ocorrer. Sem contar que alguns problemas de conexão também foram corrigidos. E a principal correção fica na skin elite dos gadgets de operador. Então agora sua IQ elite, bug elite, seja lá qual pacote elite você tenha desbloqueado, irão ter o gadget customizado também, incluindo até a nova seção de skins de gadgets no menu dos agentes. E por fim, a maior novidade contra os trapaceiros foi uma atualização que obriga a galera do PC a vincular a conta com o número de telefone para jogar ranqueada. Então agora, além de você ter que verificar a sua conta e ter que chegar no nível 50 para jogar ranqueada, você precisa vincular a sua conta a um número de telefone celular que você tenha. A ideia é que isso dificulte os trapaceiros continuarem cheitando após tomarem ban, já que a gente sabe que conseguir uma nova conta não é uma coisa tão difícil atualmente, né? De qualquer forma, esse é o primeiro passo de verificação que eles vão aplicar e de acordo com a nota, em março com a temporada 1 teremos mais novidades a respeito do anti-cheat. Lembrando que isso pode ser ruim para alguns jogadores que tenham contas secundárias para jogar com vários amigos low elo, porém pode ser bom para diminuir o enorme número de cheaters no PC e até as contas smurfs. Sabe aquele seu amiguinho champion que joga contra a prata na secundária? Então, é esse cara que a gente está falando. Comenta aí se você curtiu essa atualização e se você acha que ela vai surtir efeito ou não na luta contra os trapaceiros. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião a respeito, viu? E para fechar, ainda nessa semana começa o Road to SI 2022 nos preparando para o maior campeonato do ano, que vai rolar de 8 a 20 de fevereiro. O evento terá carlin cards customizadas, artes nova no menu, um estádio noturno e alguns desafios extras durante 4 semanas. Até a gravação desse vídeo não tem nenhuma data específica para ele chegar, mas com essa atualização que geral baixou, os arquivos do evento já estão inclusos. Então é só questão de tempo para retomarmos nossos esforços nesse mapa grego. E por enquanto é isso. Eu não quis muito esticar esse vídeo sem só entregar esse material breve para vocês, pois logo mais nessa semana iremos falar bastante do novo Rainbow Six Extraction e semana que vem a respeito do futuro do Seed também. Fiquem de olho que tem bastante conteúdo maneiro vindo por aí para vocês, viu? Mas ó, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de partilhar com seus amigos para Madden Feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram para vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera!